Nunca fui daqueles de pedir perdão Meu orgulho leva embora minha razão Sei o quanto meu tropeço machucou Não deslizo minha carne pra quejar Eu nem sei direito De que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Nem que eu tentasse acharia Uma explicação Nada que eu fale da letra da decepção Chuva de arroz, rosas de um buquê Deixa pra depois, pra quem merecer É como eu queria ser O cara certo pra você O amor é longe Você vive atrás Mas pra quem foi O estilo fez Meu povo seja alguém Eu não sei quando eu fui também Eu vou levar a vida sem Alguém é que eu não vi você Vou levar a vida sem Alguém é que eu não vi você Amém 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 Tchau, tchau.